O secretário de Infraestrutura, Jacques Xuxura, como é que está o serviço da Secretaria de Infraestrutura de Umquista? Nos últimos meses é louvável a atitude protomada, né? Mediante toda a reformulação, né? Da questão de alvará, todas as análises de projetos, liberação de alvará prévio. Então, só temos a prabenizar o secretário por essas novas iniciativas e a questão do... Toda a questão de gestão, né? E tem sido bastante essa luta para todos nós. E gerando emprego, gerando a economia da região. Alguma dificuldade para a liberação de alvará dos projetos, ela não cuida a sua secretaria? Até então, a secretaria de Parabéns. E aí, Jacques, reconhecimento aqui do engenheiro, como é que está a sua secretaria em relação a alvará, licença, essas obras na cidade? É muito positivo, né? Quando a gente encontra um profissional na rua, né? Que vem aí reconhecer o trabalho perfeito na secretaria. A gente sabe que ainda não é o ideal, que a gente tem que avançar bastante. A gente vai continuar trabalhando, né? Para continuar tendo reconhecimento da população. E, claro, né? Para que a gente consiga dar muito mais celeridade aos processos que tramitam na secretaria. É importante, né? E celeridade é diferente, né? De a gente deixar de exigir o que a lei determina. Então, a gente vai continuar trabalhando dentro da lei, mas trabalhando também para que o processo seja muito mais celerado. Tudo fácil? Tudo fácil.